Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença, incomparável mãe Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa, amém Como filho e propriedade vossa, amém Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença, incomparável mãe Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa, amém Como filho e propriedade vossa, amém 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 Amém